Putin não é de esquerda, tá? Aquela ideia, ah, o Lula defendeu o Putin, falou aquilo sem saber do que tá falando. Putin enxergou a fragilidade da Europa e falou, não, agora eu vou fazer a Rússia crescer. O russo pensa dessa maneira. Mas o russo, quando faz isso, ele tá dando um recado pra Europa. Vocês que enfraqueceram. Não fomos nós que ficamos mais poderosos. A Europa, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Argentina. A Europa pendeu pro lado de esquerda em muitos sentidos. E eu não tô falando de votos, senão das ideologias, né? E o que que acontece nessa eleição? Desde 1950 e alguma coisa, 1950, nunca teve um resultado na França que desse uma vantagem pra direita como deu agora. Aí o que que você pode falar sobre isso? Ah, mas... Ah, isso aí é o fanatismo. Não, não é. É a decepção. A decepção leva a essa modificação. O Brasil, no momento, tá vivendo uma situação similar. A gente pode falar disso depois. Mas os Estados Unidos, não veio a Globo lá falar aquela... O Trump vai ser preso. O Trump tá isso, o Trump tá aquilo. E vai na pesquisa, o Trump tá ganhando. Tá na frente nas pesquisas? Por quê? O Trump, com todos os defeitos que ele tem, e tem muitos, a população ainda prefere ele em relação ao Joe Biden. Ou seja, não tá funcionando essa lacração, no caso da cultura woke. Não tá funcionando, não tá dando resultado. Tem um outro problema muito grave na Europa, inclusive palavras de Vladimir Putin. O que que acontece? Vladimir Putin não é de esquerda. Você concorda comigo quando você fala aí, quando eu falo isso? Concordo. Putin não é de esquerda. Aquela ideia, ah, o Lula defendeu o Putin, falou aquilo sem saber do que tá falando. O Putin não é de esquerda. O Putin é contrário, praticamente, a todas essas ideias de esquerda. Só que tem um grande problema na Europa. A Europa se enfraqueceu com essa cultura woke, politicamente, militarmente, socialmente, economicamente. A Europa inteira tá enfraquecida. O que que o... O maior vilão do momento no mundo, Vladimir Putin, fez? Ele enxergou isso e falou, agora eu vou começar a expandir a Rússia de novo, porque a Rússia é expansionista, sempre foi. Olha o tamanho do mapa deles, né? Então, o Putin enxergou a fragilidade da Europa e falou, não, agora eu vou fazer a Rússia crescer. O russo pensa dessa maneira. Mas o russo, quando faz isso, ele tá dando um recado pra Europa. Vocês que enfraqueceram. Não fomos nós que ficamos mais poderosos. A Rússia não é tão poderosa assim. Nem militarmente. Você tem a OTAN, que é muito mais forte. A China é mais forte que a Rússia militarmente. No entanto, a Rússia tá deitando e rolando. E ninguém faz absolutamente nada. Não dá um piu contra a Rússia. Tá o coitado dos ucranianos lá, combatendo, 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 combatendo. Virou... Eu não vou dizer que é bucha de canel, não, porque tem muito mais russo morrendo na guerra do que ucraniano. No entanto, é só o ucraniano que tá naquela guerra, lá na frente. Só. O restante tá... de medo. O restante. Todos os países. França tem medo da Rússia. Inglaterra tem medo da Rússia. Todo mundo tem medo da Rússia. Por quê? Eles enfraqueceram. Enfraqueceram. E enfraqueceram de propósito. Não, inclusive essa matéria que eu falei aqui, que cita esses países e tal, os partidos que foram vencedores aí nessas eleições pro parlamento europeu. Aí vai falando, tal, tal, tal. A Europa sempre foi o berço das ideias progressistas, tendo sido utilizada como exemplo em outras nações para execução de diversas políticas não conservadoras ao longo dos últimos anos. Sim. Quando a gente fala progressista, entenda, progressista, progressismo, são ideias mais tendentes para a esquerda. E aí a gente fala, tá?